Esse aqui é a descida da minha casa, da minha casa, da rua da minha casa. Esse aqui é o QMS 47 Lau 16, setor de mansões Sobradinho. Só subir essa rua aqui, que era a antiga subida do Belo Pão. Olha a torre de TV lá no fundo. E a minha casa fica ali na rua do Vilelas. Meu nome é Aldo de Paula de Jancel. De Brasília, Sobradinho. Anápolis. Do Goiás, do Distrito Federal. Do Rio, de São Paulo para o mundo. Sou feliz agora. Ho'oponopono.